Música Fala galera do Tube, beleza? Aqui é o Rio do canal de TV Então, hoje, aliás agora nesse exato momento Estou indo lá pro Ferro Velho São Paulo Onde que eles adquirem um avião muito antigo Aliás, avião velho, eles vão colocar como exposição lá Eles vão pintar o avião Não sei como que tá o avião hoje Por causa, me mandaram algumas fotos desse avião E estou indo lá Tirar umas fotos, fazer umas filmagens perto dele E vamos fazer umas filmagens lá Perto desse avião E, galera, se inscreve no canal, deixa o seu like E que, em breve, você vai fazer um sorteio de mais um gift card Mais um pendrive, mais açaí Então, galera, é só se inscrever no canal Deixar o like E, bora! Youtube, beleza? Aqui é o meu canal de Youtube Estou aqui com a Embraer Brasília Que veio do estado do Pará E esse avião é muito top Ele tem algumas imagens dele aqui Novo Que voava bastante Eu devo ter vídeo guardado também Mas, galera, vamos se inscrever no canal Deixa o seu like Enfim, cheguei aqui É um avião top demais E quando eu recebi algumas imagens dele Ele estava desmontado Estava totalmente desmontado Então, galera, vamos se inscrever no canal E vamos nessa Se inscrevendo, curtindo Dance for me, dance for me, dance for me E, bora! Tchau. Tchau.